Música Olá, muito bom dia pra você. Agora em Manaus, são 9 horas e 57 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. E o adolescente de 14 anos teve a cabeça esmagada por uma carreta depois de cair de uma motocicleta. Era o pai dele quem pilotava a moto. Foi na noite dessa segunda-feira na Avenida Efigênio Salles. Juscelio Paiva tem mais informações. Bom dia, Fred. O acidente ocorreu no sentido bairro centro da Avenida Efigênio Salles no final da noite de ontem. Um adolescente de 14 anos que foi identificado como Paulo Matheus Gil de Souza teve a cabeça esmagada por uma carreta e morreu na hora. Já o pai dele, Orlando de Souza, de 51 anos, também saiu ferido e foi socorrido pelo SAMU e levado até o Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto onde permanece internado. Segundo informações do Manaus Trans, pai e filho vinham em uma motocicleta quando perderam o controle do veículo e atingiram essa estrutura de concreto de um poste de iluminação pública. Era o momento em que a carreta passava pelo local e acabou passando por cima da cabeça do adolescente. Agora, Fred, esse não foi o único acidente de trânsito com vítima fatal, não. Ontem à noite, também no quilômetro 2 da BR-174, o mototaxista Paulo Roberto Dias Longo morreu depois de colidir de frente com uma picape modelo S10. Na ocasião, uma adolescente de 15 anos também saiu ferida. Ela foi socorrida e levada até o Hospital Delfina Aziz, na zona norte da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. E a partir de hoje, o gás de cozinha GLP de 13 quilos está 8,9% mais caro. Isso representa um acréscimo de, no mínimo, R$ 2,53. A Petrobras informou que o aumento se deve à alta das cotações do produto no mercado internacional. Este já é o sétimo reajuste neste ano. No acumulado, o da alta do gás já chegou a 68%. Só para você ter ideia, em alguns locais, o preço da botija de 13 quilos pode chegar a R$ 75. E o Amazonas agora é um estado livre da febre afitosa. O ministro da Agricultura e Pecuária entregou, nesta segunda aqui na capital, o certificado. Ele se reuniu com pecuaristas e agricultores. Antes da reunião com pecuaristas, o ministro teve um encontro reservado com agricultores para discutir a operação do Porto Graneleiro de Itacoatiara, uma empresa dele. Nós não conseguimos vender aqui dentro do estado do Amazonas farelo de soja, casquinha de soja, milho, porque é um porto alfandegado e a receita tem nos impedido de fazer isso. E aí eu combinei com o governador amazonino, com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, e nós vamos destacar, e aí não é questão de governo, é questão de empresa, vou destacar um executivo, pedir para o presidente da empresa mandar um executivo para cá, para ver se a gente busca uma solução junto da Receita Federal. Mas a visita do ministro foi para assinar o certificado de estado livre de febre afitosa, um título que o Amazonas esperava há 63 anos. Isso significa que todo o rebanho do estado está vacinado e a carne pode ser negociada no mercado interno, sem restrições. Isso significa que muita gente se inibia de crescer no setor, dadas essas limitações. Agora não, isso inclusive traz esse outro aspecto. Agora o Amazonas vai buscar o certificado internacional da Organização Mundial de Saúde Animal. Até 2023, o Brasil será livre de febre afitosa, sem vacinação. Isso fará com que o Amazonas, o Acre, Rondônia, Amapá e Roraima sejam os primeiros estados brasileiros a serem liberados para exportação de carne para qualquer parte do mundo, sem mais esse problema da febre afitosa. Quase 80% da carne consumida no estado é importada de outros lugares. O certificado de hoje deve impulsionar a atividade, principalmente no interior. A preocupação é expandir a criação de gado sem desmatar. Um desafio no estado que tem boa parte da floresta preservada. 60 mil pessoas dependem diretamente da pecuária no interior do estado. A valorização imediata, por exemplo, da carne bovina e bubalina produzida no estado, algo entrou entre 20% e 30%. Isso é mais renda para a família pecuarista do estado do Amazonas e mais geração de emprego e renda. O último caso de febre afitosa que o Amazonas registrou foi em 2004. É uma enfermidade que, além de matar o rebanho, prejudica a economia do país. Agora os produtores não precisam mais vacinar os bois. Só aquele constrangimento de febre afitosa, é, não é. E nós estamos estando isentos disso aí, para nós é uma glória, né? Agora um alerta. O Amazonas tem registrado mais de mil casos de câncer de pele por ano. Agora em dezembro, as ações de combate à doença vão ser intensificadas. Mas olha, se proteger do sol ainda é o melhor remédio para evitar problemas. Quem vê Viviane assim, trabalhando e disposta, nem imagina as dificuldades que passou para tratar o câncer de pele. Ela descobriu a doença com 25 anos, mas tudo começou quando ainda era criança. A professora queimou a perna esquerda no escape do carro. A marca ficou, mas nunca sentiu dor, por isso não se preocupou. Só soube que tinha câncer depois de fazer um check-up. Viviane foi diagnosticada com melanoma no estágio mais avançado da doença. Nós retiramos, seis meses depois teve uma rescindiva, voltou mais abaixo da panturrilha a minha perna. E aí quando voltou já teve uma metástase na região pélvica. Fiz esvaziamento inguinal, fiz a cirurgia de retirada de novo. E aí um ano depois ela retornou. Como o câncer voltava, os médicos disseram que a solução seria amputar a perna. De 2008 para cá, os exames não acusam mais a doença. Eu ainda faço o exame regularmente, tenho que fazer a manutenção, que fala as tomografias, exames de sangue. Tenho que fazer, não deixo de fazer, não deixo de usar o bloqueador solar. Então assim, é o tempo todo vigiando. Mesmo com a amputação, a professora não desanimou. Hoje, trabalha em um projeto de educação física para crianças autistas. A pequena Evelyn participa das atividades e a mãe dela reconhece como a filha melhorou depois que conheceu Viviane. Nós viemos para cá através de um convite dela, né? E assim, foi incrível participar daqui porque a cada dia eu vejo a evolução da minha filha, a cada dia eu vejo ela superando, eu vejo ela realizando coisas que eu acreditava que talvez pudesse não ser possível. O câncer se manifesta como um sinal ou lesão na pele e se não for diagnosticado, essa ferida pode crescer e até sangrar. Felizmente, o melanoma, que é uma forma gravíssima de câncer e é da pele, ele acontece estatisticamente em 2 a 3% dos casos. Ou seja, em cada 100 casos que nós diagnosticamos, 2 ou 3 serão melanoma. E se o melanoma não for tratado com urgência, numa fase inicial, ele pode ser fatal. Por ano aqui na capital, são diagnosticados e tratados cerca de 500 casos de câncer de pele na Fundação Alfredo da Mata. Já em todo o Amazonas, o número é maior. São mais de mil registros da doença. Raimundo é um dos pacientes. A lesão já estava no corpo havia um ano, mas só agora descobriu o problema. Eu trabalhava com horta e com químico, né? Aí apareceu um carocinho, aí eu me descuidei, né? Aí fui deixando, deixando aí. Só agora foi o que eu vim ver. Ele já retirou o câncer e a cirurgia é a única forma de tratar a doença. Seja com a cirurgia tradicional, em que a gente corta, remove a pele alterada e dá pontos, seja por eletrocirurgia, seja por criocirurgia, né? Esses são os tratamentos do câncer de pele. Dezembro é quando as ações de prevenção à doença são intensificadas. E como o sol é mais forte em nossa região, a melhor maneira de prevenir o câncer de pele é se proteger. E é a luz do sol que induz ou facilita o aparecimento de câncer de pele. Portanto, as pessoas têm que se proteger, seja com chapéu, também usando óculos mais escuros com tratamento contra a radiação ultravioleta, isso é normal, em óculos de qualidade. Usando filtro solar, que é uma forma muito comum também. E nessa segunda-feira, a sétima edição do Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing homenageou grandes nomes da comunicação local. Profissionais e empresas tiveram os trabalhos reconhecidos. Eliana Prentes abriu a noite de premiação de talentos. A segunda-feira foi marcada por homenagens, principalmente a grandes nomes da propaganda local, como Edmar Costa. Agências de publicidade e empresas atuantes no mercado regional foram homenageadas na sétima edição do Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing, que esse ano também homenageou jornalistas. E na oitava edição, já conta com novidades. E tem uma inovação no próximo ano que a gente fecha o cerco do núcleo publicitário e de comunicação, que é o case dos relações públicas, que também é um profissional de comunicação e que no nosso mercado ainda precisa ser muito mais valorizado do que é hoje. As empresas premiadas foram escolhidas por meio de pesquisa realizada pela Action Pesquisas de Mercado. Foram premiadas as marcas mais lembradas pelos consumidores amazonenses em diversos segmentos. Funciona mais ou menos assim. O entrevistador pergunta para o entrevistado qual é a primeira marca que vem à sua mente quando pensa em um determinado segmento. Calçados, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis. São 30 segmentos. O prêmio de propaganda e marketing é dividido em destaque em criação publicitária que premia agências, clientes e acadêmicos. Top marketing empresarial voltado a empresas. Honra ao mérito que homenageia os profissionais. E nossa história, uma homenagem às empresas que atuam no mercado amazonense. É um mercado que está crescendo, né? Como todo mercado tem os altos e baixos, mas é um mercado que está crescendo. Então, para nós é um foco, né? E ter o público nas agências em Manaus, para nós, é um prazer gigante. As premiações valorizam o talento e a criatividade de profissionais e acadêmicos, estimulando a produção de atividades ligadas à comunicação. E ainda sobre o prêmio, a nossa repórter Marquilze Pereira ficou em segundo lugar na reportagem para a TV com o projeto Florap sobre a Copa Iba, que aproxima produtores de empresários. Parabéns a Marquilze e a toda a equipe envolvida. O Boletim Tempo Manhã de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha a partir das 10h50 ao vivo no programa agora. Para você, um bom dia e até amanhã.